Termina hoje as inscrições aí para os candidatos que estão na lista, gente, de espera do que, Fred? Do Sisu. A convocação começa a partir do dia 10 de julho. 10 de julho. Veja aí. Atenção você estudante que fez o Sisu, que é uma das maiores portas de entrada para qualquer universidade federal em todo o Brasil. Fique atento porque eles estão selecionando os candidatos que não passaram de primeira na prova e que estão na lista de espera. Para entrar na lista de espera, você pode acessar o site do MEC, que é o site de acesso único que aparece aqui na sua tela, e colocar o seu nome e a sua inscrição na aba da lista de espera. Sendo assim, você ainda consegue concorrer a alguma dessas vagas e entrar em alguma dessas instituições. Lembrando que o prazo termina hoje e a convocação já começa na semana que vem, a partir do dia 10 de julho. Para os estudantes que foram aprovados de primeira, na primeira chamada, a matrícula termina hoje. Então você precisa ir até a instituição e fazer a sua matrícula para que não perca esse prazo. Lembrando que é preciso olhar no site, também no portal de acesso único, o dia, o horário e o endereço certinho para não dar viagem perdida. Então o recado foi dado. Desejo uma boa sorte para os que ainda não foram aprovados, mas que entram aí agora na lista de espera. Lembrando que esse prazo termina hoje e a convocação começa a partir do dia 10 de julho. Tá aí, gente! Não perca tempo não, ó! Acesso único.mec.gov.br, beleza?